no terminal, seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por um tempo indeterminado para participar de votação no plenário. E estão suspensos os nossos trabalhos. ...2019, no primeiro turno, deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei nº 3.578, 3.637, 2016 e 545, 2019, todos no primeiro turno, deputado Fernando Pacheco. Projeto de lei nº 905, 2019 e Projeto de lei complementar nº 24, 2015, ambos no segundo turno. Projeto de lei nº 648, 2019 e Projeto de lei complementar nº 21, 2019, ambos no primeiro turno, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei nº 1.994, 2015, no segundo turno, e Projeto de lei nº 919, 2019, no primeiro turno, nº 1.355, 2019, primeiro turno, deputada Laura Serrano. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.415, 2020, segundo turno, dispõe sobre antecipação para os municípios, em situação de emergência ou estado de calamidade pública, o pagamento de parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação Mineira dos Municípios, nos termos que especifica, os autores do deputado Agostinho Patrus, deputado André Quintão, deputado Cássio Soares, deputado Gustavo Aladar, deputado Inácio Franco, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Sáfio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes e a deputada Ione Pinheiro. O relator é o deputado que vos fala, sou eu mesmo, Elita Arquínio, e nós vamos passar a ler, então, o nosso relatório, ou o nosso parecer. Já vamos direto na fundamentação, porque já falamos sobre a emenda. A proposição em análise pretende autorizar o Estado a antecipar o pagamento de parcela do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios provenientes de atrasos de transferência obrigatórias devidos pelo Estado aos municípios, àqueles que estiverem em situação de emergência ou o Estado de calamidade pública, decorrente dos desastres naturais ocorridos no ano de 2020, bem como utilizar esses recursos para amortizar a dívida estadual com esses entes federados. Conforme a manifestação desta comissão, no primeiro turno, destacamos que a implementação das medidas previstas na proposição, bem como no projeto de lei nº 1420, 2020, anexado, não geram despesas aos cofres públicos, visto que a presente autorização visa apenas antecipar parcelas de acordo já firmado entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios e se faz necessário para justificar o tratamento diferenciado aos entes federados atingidos pelos recentes desastres iniciais. Essa forma manteve o apoio à medida proposta e com o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos as emendas nº 1 e 2 a seguir redigidas. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1415, 2020, no segundo turno, com as emendas nº 1 e 2 a seguir redigidas. Emenda nº 1. Desse é o capítulo do artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. O Estado poderá antecipar para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente dos desastres naturais ocorridos no ano de 2020, o pagamento de parcelas fixadas no acordo firmado em 4 de abril de 2019, com a Associação Mineira de Municípios, para o repasse dos recursos provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado nos termos do referido acordo. Eles são obrigatórios para a minha conta aqui. A emenda nº 2, desse é o capítulo do artigo 2º, a seguinte redação. Artigo 2º. Caberá ao Estado, observados a sua disponibilidade financeira e o grau de necessidade de recursos verificados em cada município, priorizar o pagamento antecipado de que trata esta lei. Esse, então, é o nosso parecer. Nós vamos colocar em discussão o parecer, não havendo quem queira se discutir. Vamos colocar, então, em votação o parecer como um todo, inclusive as emendas que são imanentes ao próprio relatório. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam, a deputada Laura Serrana, conjuntamente, que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 1.416, de 2020, isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados, e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de desastres naturais ocorridos em 2020. Os autores. Deputado Agostinho Patrúzio, deputado André Quintão, deputado Cassuário, deputado Gustavo Aladar, deputado Inácio Franco, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Sáfio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Ione Pinheiro. O relator é o nosso ilustre deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente Elita Arquini, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Bom dia, deputada Laura Serrano. Bom dia a todos os deputados. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 1416, de 2020. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria dos deputados Agostinho Patrúzio, André Quintão, Cassio Soares, Gustavo Aladar, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sávio Souza Cruz e Ulisses Gomes, o projeto de lei número 1416, de 2020, isenta das taxas que mencionam a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados, e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de desastres naturais, ocorrido em 2020. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. E retorna agora a este órgão colegiado, para dele receber parecer, para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise isenta as vítimas dos desastres naturais ocorridos em 2020 do pagamento da taxa de emissão de segunda via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados, e da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos na mesma situação. Mais especificamente, as taxas sobre as quais incidirá a isenção são as referentes aos sub-itens da tabela D, anexa à lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 3.5, expedição de segunda via da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, a renovação desses documentos, alteração de dados da CNH ou expedição da CNH definitiva, no valor de 89,7. Item 4.2, transferência de propriedade de veículo automotor, primeiro emplacamento ou expedição de segunda via do certificado de registro veicular, CRV, no valor de R$ 181,87. Item 4.3, expedição de segunda via do certificado de licenciamento anual de veículo, CRLV, no valor de R$ 29,69. Item 4.8, renovação do licenciamento anual do veículo com expedição do CRLV, no valor de R$ 105,98. e item 8.2, a cédula de identidade segunda via no valor de R$ 74,23. A isenção proposta pelo projeto alcança apenas os cidadãos que ficaram sem os seus documentos ou tiveram o seu veículo danificado, perdido ou extraviado em razão das chuvas ocorridas em 2020 nos municípios do estado que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Ademais, segundo o texto, para se obter o benefício será exigida a apresentação do boletim de ocorrência ou documento equivalente e de requerimento do interessado no prazo de 30 dias contados a partir da data da destruição, dano, perda ou extravio dos documentos. Caso o proprietário do veículo já tenha quitado a taxa de renovação de seu licenciamento anual de 2020, a isenção se aplicará à taxa referente ao exercício de 2021. O substitutivo número 1, na forma do qual foi aprovado em primeiro turno, promoveu alterações importantes no texto do projeto original, estendendo de 30 para 60 dias o prazo para o cidadão requerer os benefícios após a data do dano, perda, extravio ou destruição de seu veículo ou seu documento. Tal medida é necessária para se fazer justiça à parte dos atingidos, pois proporciona também às vítimas das primeiras chuvas de 2020 um período para requisitarem a isenção proposta pelo projeto. Outra alteração apresentada nesse substitutivo foi a ampliação da isenção de modo que ela abranja ainda a emissão de novas vias de certidões de nascimento, de casamento, de inteiro teor do imóvel e de registro de pessoas jurídicas que, igualmente, tenham sido destruídas, danificadas, perdidas ou extraviadas em relação de desastres naturais ocorridos em 2020. lembramos que a certidão de nascimento ou de casamento é documento básico exigido para emissão de cédula de identidade para o que deve ser original ou autenticada em cartório. O custo para emissão de segunda via dessas certidões é de R$ 40,91. desses R$ 34,04 referente aos emolumentos e R$ 6,87 a taxa de fiscalização judiciária acrescida do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza e SSQN que possui alíquotas variadas em cada município. Por sua vez, a certidão de inteiro teor do imóvel custa R$ 85,63. Desses, R$ 63,29 se referem aos emolumentos e R$ 32,34 a taxa de fiscalização judiciária mais o ISSQN cobrado em cada município. Já a certidão de registro de pessoas jurídicas tem um custo variado de acordo com o número de páginas do documento registrado. O valor total para a primeira página é de R$ 85,55 acrescido de R$ 3,30 para cada página adicional. Soma-se a isso o ISSQN de cada município. A renúncia de receita da taxa de fiscalização judiciária equivale a R$ 22,34 para a primeira página e R$ 0,56 para cada página adicional. A isenção dos custos dos emolumentos para essa taxa de R$ 63,21 para a primeira página e R$ 2,74 para cada página a mais. Em segundo turno, valemo-nos dos mesmos argumentos exarados acerca das demais isenções que foram propostas pelo projeto em primeiro turno, observamos que a isenção de taxa teria impacto insignificante para o poder judiciário, assim como para as serventias. No caso destas, existe uma compensação prevista nos termos dos artigos 31 a 45 da lei número 15.424 de 30 de dezembro de 2004. Mantemos também um entendimento manifestado no primeiro turno sobre a matéria quanto aos aspectos relativos às exigências formais da lei de responsabilidade fiscal, LRF. Consideramos que, apesar do grande impacto causado pelas chuvas ocorridas no Estado em 2020, o número de benefícios das isenções será pequeno, assim como são os valores das taxas. Dessa forma, além de atendimento aos princípios constitucionais da razoabilidade e da equidade da pessoa humana, podemos levar em conta o princípio da insignificância, dado o baixo impacto financeiro da medida. Por fim, para corrigir aspectos de técnica legislativa, apresentamos a emenda número 1, redigida ao final deste parecer, na qual substituímos o termo chuvas pela expressão desastres naturais. No parágrafo primeiro do artigo terceiro do vencido em primeiro turno, para assegurar um prazo maior para os atingidos solicitarem os benefícios, apresentamos a emenda 2. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1416, em segundo turno, com emendas número 1 e 2 ao vencido, a seguir redigidas. Emenda número 1, desse ao parágrafo primeiro do artigo terceiro do vencido a seguinte redação. Artigo terceiro, parágrafo primeiro. A isenção prevista no capítulo para a emissão de nova via das certidões de inteiro teor do imóvel e de registro civil de pessoa jurídica somente se aplica às certidões referentes a imóveis e empresas localizadas nas áreas diretamente atingidas pelos desastres naturais de que trata esta lei. Emenda número 2. Substitua-se no parágrafo único do artigo primeiro e segundo e no parágrafo segundo do artigo terceiro, o termo 60 pelo termo 90. Sala das comissões, 6 de fevereiro de 2020. Este é o parecer, presidente. Agradecemos muito o parecer do zeloso nosso companheiro Fernando Pacheco, atendendo todos os ângulos dessa questão desses desastres naturais pelas leis físicas e de forma que nós vamos colocar em discussão o parecer. se algum deputado queira fazer a discussão, não havendo, nós vamos colocar em votação o parecer. Senhores deputados e deputada que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Aprovado o parecer. a seguir, existe outro projeto para ser analisado, projeto de lei 1555-2019, primeiro turno, agora é segundo, não? Ah, é primeiro turno, esse é primeiro turno, dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e da outras providências. O autor é o governador Romeu Zema Neto e a relatora é a deputada Laura Serrano. Com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1355-2019 aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autoria do governador do Estado do projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e da outras providências. PRRV. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação do projeto, também na forma original, com as emendas números 1 e 2 que apresentou. Já a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original com as emendas números 1 e 2 apresentadas pela comissão anterior. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer nos termos dos artigos 188 combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em estudo pretende instituir o Programa de Reciclagem de Resíduos Veiculares, PRRV, o qual, segundo justificativa do autor, fomenta o mercado de trabalho para pessoas com menor qualificação técnico-profissional e implementa medidas de proteção ambiental no setor automobilístico por meio do incentivo à atividade de reciclagem. Além disso, a proposição cria como instrumento para a operacionalização do PRRV o Fundo de Incentivo à Reciclagem de Veículos Obsoletos, Firvo, com o objetivo de apoiar e incentivar projetos relacionados ao programa. Institui ainda o Incentivo Estadual à Renovação da Frota, IERF, que consiste em crédito financeiro a ser concedido ao proprietário de veículo automotor terrestre, que, observadas as condições estabelecidas em regulamento, entregue seu veículo na rede de revenda credenciada pela montadora com destinação final ao CRV para descaracterização e fragmentação. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a maior parte das regras em referência se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo. O projeto observa dessa forma a norma insculpida no inciso 14 do artigo 90 da Constituição Estadual, o qual determina que compete privativamente ao governador do Estado dispor na forma da lei sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. No tocante ao mérito, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enfatizou que o processo da logística reversa de veículos vem ganhando espaço cada vez maior e é apontado como solução ambientalmente sustentável para o correto gerenciamento dos veículos em fase de pós-consumo. Nesse sentido, concluiu que a regulamentação da matéria é o grande fator a impulsionar a estruturação da logística reversa de veículos no Brasil, daí a importância da proposição em análise. Considerou, no entanto, que a proposição original merecia aprimoramento, razão pela qual apresentou as emendas número 1, que suprime incisos do artigo 9, e número 2, que acrescenta parágrafos ao artigo 20. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública considerou a proposta meritória e opinou por sua aprovação na forma original com as emendas números 1 e 2 apresentadas pela comissão anterior. Naquilo que compete a esta comissão analisar, ressaltamos que, de acordo com a exposição de motivos encaminhados pelo autor e elaborada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, o projeto não acarreta impacto financeiro para o erário, uma vez que a concessão do incentivo estadual à renovação da frota, IERF, estará vinculada à disponibilidade financeira do FIRVO. No texto da proposição, tal premissa está resguardada nos termos do parágrafo 1º do artigo 20, segundo o qual deverá ser respeitada a capacidade financeira do FIRVO para a concessão dos créditos financeiros. Concordamos com a avaliação da CEPLAG quanto à inexistência de impacto financeiro decorrente da proposição e não vislumbramos, nesse sentido, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao seu prosseguimento. No entanto, cabe destacar que a proposição pode ser aprimorada no sentido de atender aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 91 de 2006, no que diz respeito à inclusão de dispositivos que versem sobre a forma de remuneração das disponibilidades temporárias de caixa do FIRVO, às sanções aplicáveis aos beneficiários no caso de utilização irregular dos recursos e aos parâmetros aplicáveis aos demonstrativos financeiros do fundo. Ademais, no tocante à emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entendemos que as supressões propostas limitam a disponibilidade orçamentária e financeira de recursos para a execução da política pública que se pretende implementar, razão pela qual consideramos que ela deve ser rejeitada. Já em relação à emenda nº 2, acatamos a possibilidade de utilização de mais um certificado de crédito pelo adquirente, o que potencializa o número de veículos obsoletos passíveis de serem retirados de circulação. No entanto, entendemos necessário expandir a aplicação do certificado à aquisição, além de veículos dotados de tecnologia flex, de modelos elétricos ou que utilizem outras energias renováveis, reforçando a intenção do estímulo ao uso de automóveis menos poluentes. Consideramos ainda necessário incluir a expressão ou seminovo junto à referência aos veículos novos, de modo a permitir que o beneficiado pelo certificado de crédito, caso não tenha condições financeiras de adquirir um veículo novo, possa comprar um seminovo. A definição de veículo seminovo para efeitos desta lei será estabelecida em regulamento. Portanto, por considerar necessárias as alterações elencadas, apresentamos o substitutivo número 1. Por fim, em razão da decisão normativa da presidência número 12, de 6 de abril de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob comento e, sobre esse ponto, cumpre-nos dizer que a iniciativa do parlamentar foi atendida pela proposta principal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.355 de 2019 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido e pela rejeição das emendas número 1 e 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 2. Agora eu venho a ler o substitutivo número 1. Dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares, PRRV e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica criado o programa de reciclagem de resíduos veiculares, PRRV, a ser implantado na forma articulada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecidas pela Lei Federal número 12.305 de 2 de agosto de 2010, em consonância com a Política Estadual de Resíduos Sólidos e com as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente. Artigo 2º, o PRRV tem como finalidade, um, assegurar o controle e a preservação e a melhoria das condições do meio ambiente, dois, garantir a segurança do trânsito na malha rodoviária, três, contribuir com a redução de consumo de combustível e de emissão de gases poluentes, quatro, criar novos postos de trabalho. Artigo 3º, são objetivos do PRRV, um, incentivar a progressiva substituição do veículo automotor terrestre obsoleto mediante a facilitação da aquisição de veículo novo ou seminovo, definido na forma de regulamento que utilize tecnologia ambientalmente sustentável. Dois, desenvolver e implantar um processo permanente de monitoramento sobre o fabricante de veículo automotor no controle do manejo dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade para que estes sejam tratados ou reaproveitados em seu próprio ciclo produtivo ou no de outros produtos. Parágrafo 1º, para fins desta lei, considera-se veículo automotor terrestre obsoleto aquele com mais de 20 anos de fabricação. Parágrafo 2º, aplica-se esta lei aos resíduos sólidos e carcaças de veículo automotor abandonado. Artigo 4º, para o cumprimento do disposto nesta lei, incumbe ao Estado adotar os seguintes instrumentos. 1, fundo de incentivo à renovação de veículos obsoletos, firvo. 2, incentivo estadual à renovação de frota, IERF. Artigo 5º, fica criado o Conselho Estadual de Sustentabilidade Veicular, SESB, com a finalidade de aprovar normas relativas ao PRRV e zelar pela adequada utilização do IERF. Artigo 6º, o SESB será composto pelos seguintes órgãos e entidades. 1, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG. 2, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDE. 3, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. 4, Secretaria de Estado de Fazenda. 5, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. 6, Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN. Artigo 7º, fica instituído o Fundo de Incentivo à Reciclagem de Veículos Obsoletos FIrvo, sem personalidade jurídica, dotado de individualização contábil com função programática e de financiamento nos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006. Artigo 8º, o FIrvo tem como objetivo apoiar e incentivar projetos relacionados ao PRRV. Artigo 9º, são recursos do FIrvo, 1, dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais. 2, transferências dos saldos e aplicações de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se destinem à execução de projetos, planos, programas, atividades e ações relacionadas à prevenção e à conservação do meio ambiente no Estado. 3, transferência da União dos Estados e dos Municípios para execução de planos, programas, atividades e ações de interesse de controle, preservação e melhoria das condições de meio ambiente no Estado. 4, recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais. 5, retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, consórcios intermunicipais, concessionários de serviços públicos e empresas privadas. 6, produtos de operações de crédito e as rendas provenientes da aplicação dos seus recursos. 7, doações de pessoas naturais ou jurídicas públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras, multinacionais e transnacionais. 8, outros recursos que lhe forem atribuídos. Artigo 10, os recursos do FIrvo serão destinados a 1, concessão de incentivo à reciclagem de veículo automotor terrestre obsoleto. 2, renovação da frota. 3, remuneração dos serviços públicos e privados prestados no âmbito do PRRV. Artigo 11, as disponibilidades temporárias de caixa do FIrvo serão remuneradas de acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor público. Artigo 12, os beneficiários do FIrvo serão aqueles definidos pelo SESI e observadas as finalidades e objetivos do PRRV. Artigo 13, a aplicação irregular dos recursos do FIrvo sujeitará aos beneficiários as penalidades administrativas, civis e penais previstas na legislação. Artigo 14, o BDMG é o órgão gestor e o agente executor e financeiro do FIrvo. Parágrafo único, o BDMG efetuará uma avaliação periódica de forma a verificar a adequada aplicação dos recursos observando as normas e procedimentos definidos no regulamento dessa lei e na legislação pertinente em vigor. Artigo 15, a gestão do FIrvo sujeita-se no que couber ao disposto na Lei Federal nº 4.320 de 64 e as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público. Artigo 16, o grupo coordenador do FIrvo será o SESM na forma do artigo 7º da Lei Complementar 91 de 2006. Artigo 17, caberá ao FIrvo, observadas as diretrizes do SESB, 1, manter suas contas bancárias junto ao BDMG nas quais serão diretamente creditados os valores do orçamento destinados aos incentivos concedidos no âmbito do PRRV, 2, manter a estrutura necessária à emissão, fiscalização e pagamento do certificado de crédito concedido no âmbito do PRRV, 3, instituir sistema público de consulta ao certificado de crédito emitido no âmbito do PRRV. Parágrafo único para os fins deste artigo, considera-se certificado de crédito o título de direito sobre bem transacionável. Artigo 18, o FIrvo terá duração de 20 anos contados da data da publicação dessa lei. Artigo 19, na hipótese de extinção do FIrvo, o saldo apurado será absorvido pelo Tesouro Estadual. Artigo 20, compete ao Poder Executivo incentivar a criação de centro de reciclagem veicular, CRV, voltado para a indústria de reciclagem de veículo automotor. Artigo 21, caberá ao CRV, 1, providenciar a coleta de transporte do veículo e a carcaça do local credenciado para coleta até a unidade de reciclagem. 2, observar todos os requisitos técnicos estabelecidos pelas autoridades ambientais. 3, assumir integralmente os custos de descontaminação e destinação ambientalmente adequadas dos resíduos no prazo de 30 dias do recebimento, destinando-os ao reaproveitamento quando possível como matéria-prima. 4, diligenciar para a baixa dos registros dos veículos incluídos no PRRV junto ao registro nacional de veículos automotores, RENAVAN. 5, assegurar a constituição de estrutura física adequada à instalação de unidades de representação da CFCMAD, DETRAN e órgãos estaduais e municipais diretamente envolvidos no PRRV. 6, assegurar a total descaracterização do veículo e respectiva fragmentação, sendo expressamente vedada a comercialização de quaisquer peças ou componentes ressalvadas às baterias elétricas. 7, estabelecer em parceria com as administrações públicas, municipais e estaduais programas de incentivo e apoio à retirada de carcaça de veículo, pneus e acumuladores de energia recolhidos nos centros regionais de coletas ou em pátios públicos, bem como promover parcerias quando cabíveis com cooperativas de coleta e de reciclagem. Artigo 22, as regras e diretrizes para habilitação do CRV no âmbito do PRRV serão fixadas em regulamento do SESB, observadas as condições ambientais, de operação estabelecidas na legislação estadual e federal pertinentes. Artigo 23, o IERF consistirá em crédito financeiro a ser concedido ao proprietário de veículo automotor terrestre que, observadas as condições estabelecidas em regulamento, entregue seu veículo na rede de revenda credenciada pela montadora com destinação final ao CRV para descaracterização e fragmentação. Parágrafo 1º, deverá ser respeitada a capacidade financeira do FIRVO para concessão dos créditos financeiros. Parágrafo 2º, o crédito financeiro concedido no âmbito do PRRV a ser definido em regulamento será constituído mediante certificado de crédito resgatável sob a forma de abatimento no preço final de aquisição de um veículo novo ou seminovo fabricado no Estado de Minas Gerais pertencente à mesma categoria do veículo obsoleto. Parágrafo 3º, a utilização do crédito financeiro e a forma de resgate serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 4º, no caso da aquisição de automóvel, o abatimento no preço final se aplica apenas aos modelos equipados com tecnologia flex, elétricos ou que utilizem outras energias renováveis. Parágrafo 5º, o adquirente de veículo novo ou seminovo poderá utilizar cumulativamente mais de um certificado de crédito resgatável para fins de abastimento no preço final. Artigo 24º, só fará jus ao crédito financeiro o proprietário de veículo automotor terrestre que não possua encargo que grave o veículo obsoleto por atraso de pagamento de impostos, taxas e multas de trânsito devidas ao Estado, a outras entidades ou órgãos da federação ou a entes privados. Artigo 25º, o valor a ser creditado na forma do IERF será definido pelo SESB e pode ser revisto anualmente. Artigo 26º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Eu pergunto se algum deputado queira fazer a discussão, porque esse projeto é bastante complexo nos seus detalhes e já quero, de antemão, agradecer o brilhante relatório voltado para toda essa complexidade de reciclagem de veículos e que isso vem trazer muita luz sobre todo esse processo que é bastante complexo, mas voltado para todos, vamos dizer assim, a atenção para todos os ângulos da questão constitucional, da questão aqui da finança, do meio ambiente. Foi muito importante esse relatório. com a palavra... Pois não, presidente. Virgílio Guimarães. Muito obrigado. De fato, senhor presidente, esse projeto ele remete a um tema da maior importância, não só para a questão ambiental, como parece ser a motivação central nesse caso, mas ele tem um impacto também positivo na retomada da produção e do desenvolvimento econômico. Ele, os projetos de inovação de frota, pensados aqui no Brasil, sobretudo, foram projetos que tiveram, esses programas, tiveram muito mais o foco para estimular a retomada do PIB, crescimento do emprego, da produção, que é um foco importante aqui em nosso Estado. Não sinto na elaboração desse projeto muito esse foco, apesar que na justificativa eu falo assim emprego, mas eu percebo um pouco esse, no projeto, elementos efetivos direcionados nesse sentido. E parece, inclusive, um projeto um pouco na contramão daquilo cria mais um fundo, cria mais um órgão. Hoje nós estamos num momento, até me surpreende o Partido Novo apresentar esse projeto, porque toda a tendência hoje é reduzir o número de fundos, reduzir o número de conselhos, reduzir o número desse... Até o nome está na contramão. Me lembro que o governo trocou o nome do DR, que é um nome bobo, porque esse negócio fica repetindo a sigla inteira, contraria as normas de formação de siglas, quando a letra é repetida, ela se funde na outra. O governo mandou tirando o DR, DR, e aí virou PR. Brincadeira, até isso parece um negócio assim, feito para atender alguém, não sei exatamente, se fosse pegar tanto as normas de formação de siglas, de acrônimos, que atualmente, não sei porquê, deu um furor de repetir siglas enormes sem observar nada do que se quer a nossa tradição linguística, o PRRV, pelo menos se fosse no alfabeto chamado nordestino, Pereirevi, seria melhor. eu não vejo também no item incentivos, uma política efetiva de incentivo, ele é focado, volto a chamar atenção, na questão do FIRVO, que me parece um fundo sem fundo, o fundo não tem fundos, o FIRVO não tem fundos, palpáveis, visíveis, e onde eu imaginava que tivesse, nós poderíamos ter uma política mais agressiva nesse sentido, que seria, por exemplo, a utilização do IPVA, do próprio ICMS, o IPVA é importantíssimo aqui, nós temos empresas grandes que fazem revendas de automóveis seminovos, que fazem o seu primeiro emplacamento aqui, e o incentivo podia se estender pelo segundo ano, pelo terceiro ano, para obrigar a permanecer com o emplacamento em Minas, poderia inclusive ampliar esse tipo de concessão para outros tipos de coisas, eu, sinceramente, fiquei decepcionado com o projeto, mas, eu já falei mais uma vez aqui, o deputado nenhum tem o direito de se declarar decepcionado e criticar quem fez o projeto, nós somos eleitos para legislar, a população que pode ficar decepcionada conosco, eu não tenho que ficar decepcionado em projeto nenhum, eu fui eleito, nós todos fomos eleitos, se o projeto não está bom, para melhorar, emendar, trocar, fazer isso, por essa razão, com toda o respeito e admiração pela rapidez com o que a deputada Laura conseguiu apresentar o seu relatório, mas esse é tipicamente um projeto que ele demanda muito mais uma acurácia do que uma urgência, ele precisa ser muito mais focado na sua elaboração, ele não é um, pelo seu formato, etc., sobretudo no momento agora de muita turbulência em termos da nossa crise fiscal, de a criação de um fundo voltado para um efeito de médio e longo prazo, etc., eu creio que nós precisamos nos debruçar mais, eu vou pedir vistas a esse relatório, vou ver o que eu consigo fazer dentro desse prazo, porque não, eu quero pedir vista agora, hoje, eu posso pedir vista, o relatório foi lido agora, não foi distribuído, eu quero crer que eu posso pedir vista ao projeto, e o que eu estou fazendo nesse momento, porque eu vou me debruçar sobre esse projeto, eu confesso que tive pouca atenção a ele, mas foi ao longo desses dias que fui percebendo que é um projeto de um alcance curto com um elemento que poderia ter um alcance muito maior, ele, o foco ambiental, sem ele ter uma eficácia econômica, o alcance ambiental acaba sendo pequeno, ele consegue, a recuperação é muito débil dos veículos sucateados, dos veículos obsoletos, então, ele tendo uma potência econômica maior, ele terá um impacto ambiental maior, então, dentro dessa visão, eu fico à vontade para pedir vistas ao parecer, é regimental, é regimental, portanto, então, concedido a vista, e eu pergunto, indagos, os deputados, tem alguma matéria de ser tratado nessa terceira fase, não havendo, nós queremos aqui agradecer a presença de todos os senhores deputados, e dizer que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, desconvoca os membros para as demais reuniões extraordinárias de hoje, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratividade da ata, encerra os nossos trabalhos, com os convocados. Muito bem, trouxe luz. Obrigado. 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 Obrigado.